Música Boa noite! Boa noite! Começa agora o Jornal Dinâmico. A primeira reportagem de hoje é um especial sobre a Segunda Guerra Mundial, onde falaremos sobre a Batalha de Monte Castelo. A batalha foi travada ao final da Segunda Guerra Mundial entre as tropas aliadas e as forças do exército alemão, que tentavam conter o seu avanço no norte da Itália. Essa batalha marcou a presença da Força Expedicionária Brasileira, a FEB, no conflito. A batalha arrastou-se por três meses, de 24 de novembro de 1944 a 21 de fevereiro de 1945, durante os quais se efetuaram seis ataques com grande número de bairros. Em novembro de 1944, a 1ª Divisão Expedicionária do Exército Brasileiro, Dier, dividiu-se da frente da Batalha do Rio Sérgio para o Rio Reno, na Cordilheira Penina. O QG da Dier estava localizado em uma área que privilegiava o exército alemão e exigia muita vigilância dos brasileiros. Como em novembro de 1944, o objetivo das forças aliadas era conquistar a cidade de Bolonha antes que as nevastas começassem a cair, como as brasileiras conquistaram um ponto estrategicamente importante localizado na Cordilheira Penina, que era a Monte Castelo, mesmo a primeira de não possuindo experiência para um combate daquela magnitude. Entretanto, o exército brasileiro lutou de igual para igual com os alemães, tendo que lutar também contra o tempo, que cada vez piorava. Em 24 de novembro, ocorreu o primeiro ataque da Dier, junto com a Força-Tarefa 45 dos Estados Unidos, ao Monte Castelo. No entanto, apenas um monte de vizinho foi conquistado, e este é conquistado pelos alemães, durante o segundo ataque. Muitas outras ofensas efetivaram, causando muitos baixos, tanto para o exército alemão quanto para o exército brasileiro. Porém, em 20 de fevereiro de 1945, a FEB se mostrou superior ao exército alemão, e com uma formação brasileira e grande estratégia, o Monte Castelo foi conquistado. Grande parte do sucesso da ofensiva se deve à artilharia divisória, comandada pelo general Cordeiro de Farias, que entre as 16 e as 17 horas do dia 21, efetuou um fogo de barragem perfeito contra o cume de Monte Castelo, permitindo, assim, a movimentação das tropas brasileiras. Estamos com o repórter Douglas para realizar uma entrevista. Douglas. Estamos aqui, no Rio de Janeiro, para entrevistar a esposa de um grande herói, que se destapou entre os soldados da FEB, durante a batalha de Monte Castelo. A esposa do general Cordeiro de Farias, senhora Lourdes. Boa noite, dona Lourdes. Boa noite, senhora Lourdes. Senhora Lourdes, como você se sentiu com seu marido indo para a guerra, correndo os vários riscos de não voltar para casa? No começo, fiquei triste, alinhada, porque não sabia que o marido concluiu não voltar para casa. Como a senhora esperou isso? Pensando que ele deveria o nosso país e vários poços. Quando seu marido voltou, ele foi reconhecido pela FEB? Sim, a FEB valorou muito o trabalho do marido, foi ele foi muito importante para tratar a gente. Muito bem, terminando aqui a nossa entrevista com a senhora Lourdes. Obrigada pela sua atenção. Vamos para os comerciais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí